Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma família foi mantida refém durante um assalto na localidade do Araçá Venkato, interior de Sentinel do Sul, na tarde da quinta-feira, 12 de abril. Conforme as informações, quatro homens armados renderam dois casais que estavam em uma propriedade rural. As vítimas somente conseguiram solicitar socorro após a fuga dos indivíduos. Na ação foram roubados um veículo Fiat Strada de placas IRG5720, uma motocicleta Honda CG125 de placas IKN8186, uma motosserra, uma roçadeira, além de outros objetos. Já na manhã desta sexta-feira, 13 de abril, o veículo Fiat Strada e outros objetos foram recuperados pela Brigada Militar e uma residência na rua Arambaré, no Balneário Rebelo. Um homem identificado como Marcelo Silva de Lima foi preso em flagrante. Em entrevista veiculada no programa Lagoa Meio Dia desta sexta-feira, o filho de uma das vítimas relatou a ação dos criminosos. Como é que foi o assalto ontem? Tu estava em casa? Não, não estava em casa, mas só estava a minha mãe e meu pai, no caso, e mais uns rapazes que estavam lá fazendo a visita, que meu pai tinha câncer, no caso, né, e tinham feito uma operação. Aí eles chegaram... Quantos anos tem teu pai? 68 anos. E a tua mãe também? Também, também. Então era um casal de idosos. Sim, sim, sim. Aí eles chegaram, fizeram, roubaram tudo as coisas dentro de casa, roubaram a caminhonete, apontaram o revólver na cabeça da minha mãe, disseram que ia matar a minha mãe, porque se não entregasse a chave do carro, porque tinha outro carro dentro da garagem sem a chave, né. Aí eles queriam o outro carro, e aí ameaçaram, apontaram faca, revólver, tudo, chutaram o outro rapaz que estava lá também, machucaram, tudo. Fizeram tudo, roubaram os brinquedos das minhas crianças, tudo de lá. Eram quatro elementos? Eram quatro elementos de capacete, armados com um revólver e uma espingarda. Como é que ficou os teus pais depois disso? Ficaram bastante abalados? Ah, meu pai ficou bastante abalado, estava lá bem mal, e a minha mãe está aqui também, chorando e apavorada. É a primeira vez que ocorre ali? Não, já é a terceira vez. Outras vezes, roubaram quatro vacas de noite no campo. Outra vez, assaltaram, levaram a minha moto e balearam um senhor lá, que tem uma venda lá em Alto de Dores. Só que já na mesma hora também acharam a moto e foi feito tudo assim, mas não tinha ninguém em casa, né. Arrombaram a casa e tudo mais, reviraram tudo. Arrombaram a casa e tudo mais, reviraram tudo. Legenda Adriana Zanotto